Eu comprei 10 skins de CSGO, cada uma no preço de 100 reais E eu vou tentar fazer doideira no vídeo de hoje A gente vai tentar fazer uma dessas skins se transformarem em uma skin lendária Que a gente sabe que a gente não consegue chegar em uma Dragon Lore Isso é porque eu tô aqui no Insane.gg O site que tem diversos minigames, mas o Quest é o mais famoso Porque aqui, cara, você pode esperar números gigantescos E acabar duplicando, triplicando, quadruplicando ou transformando a sua skin Em uma skin muito mais cara do que ela era Claro que tem riscos, claro que dá pra perder Vocês vão ver como é que faz isso hoje Espero que vocês vejam como que faz pra ganhar, né? Porque eu não quero perder minhas skins, é claro Se eu já tivesse entrado aqui, em vez de ter ficado enrolando pra introduzir o vídeo Eu já tinha ganhado uma grana Uma dessas minhas skins aqui já tinha ido lá pro teto Crashou no 10 Portanto, eu acho que a próxima não vai crashar tão alto E eu geralmente gosto de jogar safe aqui no 3x, 5x Eu vou jogar uma skin aqui de 100 reais Vamos ver se a gente já triplica ela Se chegar ali no 2.50, talvez, eu já retire Vou deixar o link do Insane aí na descrição A primeira vez que você cola no site Você tem 100% de bônus, mano É muito top esse site Vou tirar no 2 Não tô confiante no 2.50 não Transformamos já a primeira skin nossa De uma USP de 20 dólares Uma USP bem mais top de 44 dólares E não crashou não, velho Dava pra ter segurado até o 3x Acho que não vai crashar tão cedo não O pessoal tá achando que vai crashar onde? O que eles colocaram? Ó, eu vou ver aqui o que popularmente as pessoas estão sentindo do round O cara já saiu fora no 1.20 A minha glockzinha que eu coloquei Vamos passar pela primeira fase aqui, velho Vamos mandando embora as skins de 100 dólares Vou colocar mais uma skin de 20 dólares Vamos tentar transformar elas em facas básicas Começar por aí, tá ligado? Essa eu vou deixar até pelo menos 3x Que é o que eu acho que dá pra confiar Mas eu deixei no automático no 5 Crashou Não crashou, caiu me tornando aqui, meu Deus do céu O que tá acontecendo? Eu acho que ela crashou, mano Ah, velho Quase chegou Chegou em 3.50 Vamos lá, galera Deixa eu ver se eu consigo transformar uma das minhas skins de 20 dólares Pra uma skin de 100, mano Já seria um upgrade bacana Bora, confia que agora vai Vai passar de 2 Tranquilo 2.50 Agora o negócio começa a acelerar Passou de 3x Mano, muito rápido de 3 pra 4 Ó, meu Vai chegar em 5 Chegou em 5 Virou uma faquinha Boa, velho Top Virou uma hunts, mano Eu vou tentar levar duas skins de 20 dólares juntas Até pelo menos uns 3x, velho Ah, elas crasharam Ai, ai Deu ruim, velho Deu um pouco de ruim Eu vou colocar essa USP E vou largar ela Ver se ela sobe, mano Coloquei 10x Dá pra ela virar uma faca muito insana Eu não sei se chega até 10x Mas dá pra gente confiar até um número alto, velho Já vai virar 100 dólares a USP Vai, continua subindo Sobe mais Baixou 2.50 Deixa eu ver se eu acerto um 3x nessa faca, mano Mas eu vou confiar Eu vou deixar ela ir até o 3x Eu não vou tirar antes Essa huntsman Se ela chegar lá, dá pra ela virar uma doppler bonita Vai, 2x vai chegar de boa Beleza Do 2x pro 3x é bem rápido É mais rápido que o 1 pro 2 Foi Boa Virou uma estileto Com Sunweb, mano E não para de subir, velho Eu devia ter colocado 10x aqui Eu vou tentar transformar uma skin Até o 10x, cara É muito difícil Eu acho que eu nunca tive paciência Pra chegar no 10x O máximo que eu cheguei nesse site foi um 8x Vamos deixar, velho Vamos deixar Porque a gente já garantiu um lucro bacaninha Com a faca de 100 dólares pelo menos Mesmo que eu perca todas essas próximas 3 skins aí Que eu tô tentando colocar no upgrade Eu acho Quer saber, galera? Upgrade Agora vamos fazer 3 upgrades aí Com 60% de chance, velho Vamos ver se a gente consegue acertar os 3 Bora lá pro primeiro 63% de chance Tá safe Tá safe Deu bom Vou fazer mais um com 63% de chance, mano Se eu acertar isso aqui Minha sorte tá incrível hoje Errei Então eu vou trocar 2 skins de 20 dólares aqui Por uma skin só Se liga E vamos ver se a gente consegue transformar Essa skin aqui Em uma segunda faquinha, mano Ó Navadia Vocês sabem que eu consigo fazer milagres com Navadia 46% de chance Tá na tela Bora Será que vai? Será que vai? Será que deu? Boa! Ganhamos mais uma faca Caraca, mano Eu tô muito insano hoje E olha só Temos aqui a faca estileto A faca Navadia E um adesivinho, mano A gente conseguiu aquelas skins, velho Que eu comecei lá Baratinhas Skins 100 reais Aí depois eu comprei mais umas 4 skins 100 reais Foi um profit bom, velho Eu gastei mais ou menos uns 280 dólares Porque eu comprei 14 skins de 20 dólares, né E aí a gente saiu com 480 dólares em skins Galera, vou deixar o link do Insane aí na descrição É um dos sites mais legais Pra você tentar fazer upgrade das suas skins CSGO Pra skins mais caras Tem todos esses métodos de depósito aqui E você consegue um bônus de 100% no seu primeiro depósito Vai formar uma skin de 20 dólares Numa faca de 300 dólares Isso aqui pra mim foi top demais E galera, tem uma coisa muito legal no Insane Que eu já ia até esquecendo de mostrar pra vocês Que são as caixas grátis que vocês vão ganhando De acordo com os levels, cara Dá pra vir skins muito boas aqui nessa caixa E é de graça, né Então de graça até choca na cara Vamos ver o que a gente pega Veio uma Shotgun Serenity de 1,87 dólares Eu já upei bastante aqui no Sine Deixa eu abrir aqui pelo menos mais umas duas caixas Vai que a gente consegue uma faca foda, mano Vamos ver É de graça Então também não vou ficar reclamando Se não vier uma skin muito cara Porque a chance de vir skin cara Claro que vai ser baixa Mas ó, uma skin de 20 reais, mano Tá top E a última caixa que eu vou abrir aqui É do Dodge Ray ali, mano Que isso, velho Ó, eu ouvi ali que passa a faca, mano Então é possível cair faca também Nessas caixas grátis Vale a pena garantir, galera Entra aí no link da descrição Quase faca É isso aí, então Tamo junto, galera Não esquece do like no vídeo Um abraço a todos Até o próximo Falou Tchau 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 Tchau